A senhora vai estar fazendo a oração e o Jair de São Paulo se não for liberdade de pegar a palavra aí Glória a Deus, que lindo, que maravilha que frase mais linda que este hino contém, meus queridos pra tudo Deus tem uma saída e o Espírito Santo me diz nesta noite que o Senhor tem uma saída para alguém aqui Aleluia, eu quero que você despegue a fé da pessoa que está do teu lado dê uma batidinha no ombro dele no ombro dele e diga assim Deus tem saída pra você Deus tem uma saída pra você Aleluia Aleluia, Deus tem uma saída pra mim Deus tem uma saída pra você deixa assim, Julinho, deixa assim que tá bom Aleluia, Deus tem uma saída o teu problema você não pode resolver Aleluia, essa batalha não é tua essa batalha é de Deus Aleluia E o Senhor diz que a tua saída depende dele Você vai cantar comigo um estrofe e o corinho de um lingo muito conhecido Aleluia você vai cantar comigo que diz assim Aleluia Eu sinto a glória de Deus aqui Eu sinto a presença dele Meu Deus E o que diz assim A minha alma estava longe nos caminhos do céu Eu não era pobre, perdido Eu não era pobre, perdido Eu não era pobre, perdido Quando estendeu as suas mãos para mim Quando Jesus estendeu as suas mãos Quando estendeu as suas mãos para mim Eu era pobre e perdido sem Deus Sem Jesus Quando estendeu as suas mãos para mim Você sabe que Jesus estendeu as suas mãos para você Você que vai nos assistir Através desta gravação você sabe Que Deus está pronto para estender as mãos para você Não interessando o tamanho do teu problema, da tua situação Mas eu quero dizer para você nesta noite Que Deus tem solução para você Deus vai abençoar a tua vida, o teu lar, a tua família E você vai cantar o hino da vitória Aleluia! Quando estendeu as suas mãos para mim Eu era pobre e perdido sem Deus 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 Agora me regocijo Desde que me pôs em Deus E até me pensa que eu posso Só se errar Por quê? Por quê? Pois com este sofrimento Eu lutei em primeiro ao Quando eu cheguei As suas mãos para mim Bem forte! Pois com este sofrimento Quando Jesus recebeu as suas mãos Quando Ele recebeu as suas mãos Eu era pobre e perdido sem Deus Eu era pobre e perdido sem Deus Eu era pobre e perdido sem Deus Sem Jesus Sem Jesus Quando Ele recebeu as suas mãos Para mim Aleluia! Agora você vai dar um abraço bem forte Na pessoa que você cantou junto com ele Com ela e diga assim A vitória é tua Fica a vitória é tua Que o nome de Jesus Fica desperta ela